Como Tazá Sogorá Nené, nené, nené Numbuá Masó Yaxirá Mubirá Rumô Izei Sezer Anô Numbuá Banhiri Chumbi Babu Gá Góyará Dutaiê Arikwabafi Teikimeneço Izei Sezer Anô Gó Mibirá Gó Mibirá Gó Mibirá Izei Sezer Anô Gó Como Tazá Sogorá Numbuá Masó Numbuá Masó Yaxirá Mubirá Nô Izei Sezer Anô Gó Aniri Chumbi Gó Aniri Chumbi Babu Gá Gó Yará Dutaiê Alicaba Fitei Kimenye Tzô Mizei Seize Nano Pukimi Igo Nishi Ue Pukimi Igo Nishi Naize Pomo Tazachono Lala Tungaba Sonia Ixi Amumira Loro Mizei Seize Nano Tum balaniri tchum milangu gás Lóiara dutaiê A ikawafitei que venetou Dizerei sezer a nós Pugimigo nishimai zê Vamos tesar te adorar Pugimigo nishimai zê A ikawafitei que venetou Tum balaniri tchum milangu gás Lóiara dutaiê A ikawafitei que venetou Dizerei sezer a nós Pugimigo nishimai zê Vamos tesar te adorar Tum balaniri tchum milangu gás Tum balaniri tchum milangu gás Dizerei sezer a nós Tum balaniri tchum milangu gás 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 O mundo é tesou Tenar e lume Aramumura Tenar e lume Passara sura Dimunfaiomahoroyesuyama 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 Aleluia! Aleluia! Amém! 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 Amém, ambém... Amém! Aleluia! Aleluia! Amen! Amém. 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 Ami mana, ami mana, da indimana musisunu atari o we. Ami mana, ami mana, da indimana musisunu atari o we. Aleluia! Nishogituma! 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 Nauisi osea hinduka! Imi soziga kurwaayoh! Ika di muhegele! Nivugia tinghera gesa! Nivugia tinghera gesa! Mereke kondimani fasha! Nukomoro erimikisha! Umura unikisha! Ha! Hey! Komutazashogoram! Nubga masaya shiram! Nou ulei слушai! Now uiiden in Hand! Numbga wheniri! Tsumbi! Babugha! Boyara du Altaioni! Arnicawawafi teke echoso! proof nanoEton! Nizian izan zera no! Tum gímigo nishimai zê Kumbutazachogurá Tum kamashoyashiramumirano Ize nizeze zelano Tum kawangiri chumbiramugá Góyará dutáye Alicaba Fitei Kimenye Tso Mizei Seze Nano Pukimigo Nishimari Zé Como Trazacho Adora Pukama Sonia Si Amo Mirano Mizei Seze Nano Pukama Sonia Si Amo Mirano Alicaba Fitei Kimenye Tso Mizei Seze Nano Pukimigo Nishimari Zé Como Trazacho Adora Pukama Sonia Si Amo Mirano Mizei Seze Nano Pukama Sonia Si Amo Mirano Alicaba Fitei Kimenye Tso Pukama Sonia Si Amo Mirano Pukama Sonia Si Amo Mirano Alicaba Fitei Kimenye Tso E gol de cima e zé Como o cazar te olhar Nukama soe a xia Nukama soe a xia Melirador E zé se zerador Ah! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri